Fala aí pessoal, tudo legal? De menor aqui, ou de ver para os mais chegados no canal E bora prosseguir com a nossa série de Resident Evil 2 Eu sei que parece meio estranho continuar com a série, sendo que esse aqui é o primeiro episódio Mas é porque já rolou todo o cenário A feito com a Claire Agora a gente vai fazer o cenário B do Leon, tá? A gente vai tá na câmera do Leon E bora fazer essa história então O jogo já vai mostrar uma ceninha de jogo aqui Que eu não gostaria que te mostrasse Porque eu não fiquei apertando nenhum botão E carrega logo, pelo amor de Deus É o termo de você dar like no vídeo Obviamente, caso você goste, só lembra pra não esquecer, tá bom? Que ajuda muito, ó Aqui nas opções eu já vou arrumar logo esse botão aqui Que eu penei Na outra série Com a Claire Porque olha cara, toda hora mudava isso, sabe? Eu acho que eu preciso carregar o jogo naquele save que foi criado, né? Que eu nem dizer com a Claire Que tinham lá um Leon B Agora eu tô na ISO B Deixa eu ver aqui se tem Aqui, ó Ele é um B In the midst of the T-Virus outbreak in Raccoon City Claire Redfield succeeded in escaping from the city Along with one of the only other survivors A young girl named Sherry However, behind their escape Was the lone survivor of the Raccoon City Police Department Leon S. Kennedy O nosso O nosso querido É nesse jogo então que o Leon começou a brilhar, hein? A gente tá vendo a essência da coisa O que temos aqui? A gente já viu, né, no cenário da Claire Cara, eu tô muito empolgado pra ver a essência do Leon, sabe? A introdução dele Eu acho que foi o primeiro jogo que ele apareceu, né? Posso estar muito enganado O que são essas coisas? Ok, isso é o suficiente Não se mova 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 Ai, ai, ai Não Lá Mómero 会 Seguire ら queira A Queira Da O leão no volante, perigo constante. Meu nome é Leon Kennedy, bom conhecê-lo. Minha é Claire, Claire Redfield. Eu vim encontrar meu irmão, Chris. Ei, você pode abrir a bolsa da bolsa? Claro. Há uma arma dentro. Você pode levar ela com você. Não! É muito engraçado o moleque, você é exatamente idêntico ao Leon. Você está bem? Ainda em um pedaço. Ei, aquele maniac não vai! Corre! Corre! Leon! Eu estou bem. Segue para a estaciona. Eu te encontrei lá. Ok. E nunca mais se encontraram. Porque é bem isso que acontece, né? Só no final do jogo. Ah, não. Eu acho que eles... Não lembro. Eu não lembro se eles se veem de novo. Hum... Ao mesmo tempo, no mesmo local. Você tem que sobreviver a este pesadelo. Para conhecer o verdadeiro fim. Legal. A gente está no verdadeiro final, né? Isso aqui a gente já sabia que o ideal é... Cléa, Leon, B. Não sei se tem alguma coisa para checar. Eu acho que não. Nessa parte aqui não deve ter, né? Só tentar downlay em todo mundo. Eu acho muito legal essa roupinha do Leon. No... Deixa eu usar um. Você decide para onde é que tu vai. Será que eu tenho que ir? Não. Tá. Ah, tem que estar bonitinho o gráfico agora. Bom, infelizmente a gente não vai ver o Brad, né? Para liberar a Special Key. Eu dei uma pesquisada... Uma pesquisada um pouco mais a fundo ali. Sobre a Special Key que vocês tanto pediram para eu ver. Está fechado. Que era meio que... É, na verdade, um easter egg. Quando você zera... Na verdade, você passa o início do jogo com a Cléa. Sem pegar nenhum item... No início do jogo... Libera a Special Key. Ou o que está no Brad, no caso, né? Deseja pegar chave de cabine. Tá bom. Pegamos a chave de cabine. Ai, merda. Não sei ainda para que cabine. O lado do estacionamento está tudo desligado. Bom, talvez eu me lasque um pouquinho nesse início do jogo aqui, velho. Que cabine, meu Deus? Ah, é aqui? Ou eu estou voltando? Ah, cabine deve ser do outro lado. Uh, eu voltei. Então, como a gente não... A gente liberaria o Brad estar lá se eu tivesse feito no cenário A, entendeu? Só que como a gente não fez... Achado a cabine aqui, beleza. Como a gente não fez, o Brad não vai estar lá. A gente não vai conseguir a Special Key. E eu vi o que que tem... Ah, aqui é onde é muito perigoso, né? Que a Cléa não consegue ir. Que legal. Que massa. Bom, beleza. Já peguei aqui o Ribbon. Já vou pegar a muniçãozinha de pistola. Já que não adianta nada a gente deixar de pegar item agora. Porque o Brad não vai aparecer de jeito nenhum. Ai, que susto. É bem provável que isso nem funcione mais. Uhum. Eu posso mandar um savezão? Ou depois? Depois, vai. Ah, no próximo save. Tem nem um baú aqui. Tia, pra lá. E é bem legal que a Special Key libera, né? É um armarinho lá naquela sala que tem o lance de fotografia. De revelar as fotos. Pois é. Ai, caraca. Ô, tia, vem aqui, tia. Isso, tia. Pra cá, tia. Muito bom. E daí você libera duas roupas pro Leon. O Leon, ele fica até mirando de ladinho, assim. É muito louco. Ele atira mais rápido também, por ele mirar de ladinho. Não, não. Não, não. Eu não posso sentar ela. Eu vou te dar uma lada de ladinho. Abre-se. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho mais. Ah! Me desculpe! Estou de volta. O que que o ratinho tá fazendo no Resident Evil, velho? Estou de volta. Abre-se. Ah! 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 Meu Deus, que cara idiota! O cara com uma submetralhada, foi assim que esse helicóptero caiu? Que cara idiota! Meu Deus! Eu tinha até esquecido de aumentar a física. Agora eu aumentei. O helicóptero está totalmente destruído. Claro! Dois idiota ali no meio. Vocês queriam o quê? O maluco matou o cara do helicóptero, velho. Que maluco inútil, mano. Que ódio. Essa válvula de pressão está escrito. Pressão demais acarretará na ruptura dos... Tá, a gente já sabe o que tem que fazer aqui. Bom que a gente já conhece também agora o cenário, né? Já sabe mais ou menos o que tem que fazer, só que é aquela coisa. Tudo muda. Ai, uma erva! Talvez eu tenha deixado algo pra trás, tá? É difícil explorar as coisas quando tem um monte de zumbi atrás de você e você não sabe onde é que elas estão. Lembrando que eu nunca joguei esse jogo. Primeira vez, então a gente está vendo junto essa... Esse rolê do Leon aqui, velho. Ele foi bicado até a morte. Ah, tem item. Boa. E quando eu digo junto é tipo assim... Ai, você destrancou. Sai, bicho! Tá. Quando eu digo junto é tipo assim... Vocês talvez já tenham jogado alguma vez, né? Ou assistido. Eu nunca fiz nenhum dos dois. Tá, eu vou tentar voltar porque aqui... Eu não quero ir ali por baixo agora. Eu quero checar o que tem mais pra trás. Depois eu desço. Deixa eu dar uma checada ali atrás antes de qualquer coisa. Eu acho que aqui é aquela sala que não tem muito o que eu fazer, se não me engano. Ah, tem que ter um lambão aqui. Pra quem não sabe, não é leaker. É lambão, tá? Esse jogo aqui retrata os leakers como lambões. Com essa... É... Legenda no caso, né? Vamos pegar um ink ribbon. Quatro ink ribonzinhos. Peraí que faltou um papel ali. Diário da secretária A. Oito de abril. Acidentalmente eu empurrei uma das estátuas de pedra do segundo andar quando me apoiei nela. Juro que o cara quase arrancou a minha cabeça gritando comigo, dizendo pra nunca tocar na estátua de novo. Já que é tão importante assim, então talvez ele não devesse deixá-la exposta daquele jeito. Fiquei sabendo que todas aquelas obras de arte da coleção do chefe são... A gente já leu isso aqui, tá? São bem raros, que literalmente valem centenas de milhares de dólares. Eu não sei qual é o grande mistério. Onde ele encontra aquelas coisas imundas, ou de onde ele tira tanto dinheiro pra pagar por elas. Não fiquei surpresa ao ver o chefe chegar hoje com outro grande quadro nas mãos. Desta vez era uma tela perturbadora, mostrando uma pessoa nua sendo enforcada. E eu fiquei chocada com a expressão no rosto do chefe ao vê-la olhar... Ao vê-lo olhar lascivamente o quadro. Por que alguém consideraria uma arte uma coisa dessas? Está além da minha capacidade de compreensão. Ainda que nem já leu. Vamos pegar a chave pequena. Ah, essas chaves pequenas tinham no Resident Evil 3. Eu confundo sempre os Resident Evil Remake, o 2 e o 3, véi. Pra mim eles são muito parecidos a ponto de, sei lá, ser tudo no mesmo jogo. Deixa eu só... Porque obviamente que o 2 é melhorzinho do que o 3, né? Mas é aquela coisa, o 2 tem uns pecados muito violentos no Resident Evil 2 Remake. Que eu já estou vendo que eu não vou passar por isso aqui nesse jogo. Por isso que eu queria tanto jogar o clássico. Porque no Resident Evil 2 Remake a história é uma bosta. Eles fizeram dois mapas, dois cenários, só que as duas não tem ligação nenhuma. Uma coisa é individual com a outra. E elas não tem ligação. Não é como tipo, ah, o verdadeiro é o A e o B, o A da Clay e o Leon B e depois o B do Leon. Não tem isso naquele jogo. É ridículo. Os bagulho... Pra vocês terem ideia, a Nett morre duas vezes em duas cenas nada a ver, tá ligado? É um bagulho ridículo aquilo. Então, em questão de história, a jogabilidade, a mecânica e tal, tá tudo muito bom do Resident Evil 2 Remake. Mas a história em si... Eu tô jogando o clássico só pra ver a história. Tá, aqui a gente vai lá pro lugar de... de relógio, se não me engano. E o relógio eu não quero ir agora, depois a gente vai lá. Deixa eu ver, eu tenho uma chave pequena. Já peguei uma chave pequena, deve ter algum lugar pra enfiar a chave pequena. Ai, caceta, que medo que dá isso aqui. Eu acho que tem mais de um nesse lugar. Tem, com certeza, mais de um... Ai! Um badelo! Sai! Tá. Me deu só um tapinha. Como já dizia a filósofa... Não lembro quem canta. Um tapinha não dói. É... É por aqui? Não, acho que é naquela... Ah não, é por aqui mesmo. Tá certo, tá certo, tá certo. Ai, mais ervinhas. Que delícia, cara. Pô, eu vou pegar ervas. Eu vou ficar sem espaço na maleta, com certeza. Tô até vendo já. Pessoal, lembrando, tá? Se você não quiser perder nenhum vídeo da série aqui, com certeza, tá? Entra lá no grupo do Telegram, beleza? O grupo do Telegram é necessariamente pra vocês saberem todas as novidades do canal. Lá eu posto todas as novidades de tudo, sabe? É a melhor coisa. É como se a gente tivesse um aplicativo só pra conversar com vocês, entendeu? E o aplicativo do canal é o Telegram. Tipo assim... É... É... Como se fosse um grupão no WhatsApp. Ah... Válvula de mão tá aqui, rapazinho. É... Com licença, meu senhor. Ah, depois eu vim aqui. Eu vou lá usar a válvula de mão. Primeira coisa que eu vou fazer... Tem chance de aparecer o Mr. X igual foi no Resident Evil 2 Remake? Tem. Eu me importo? Um pouco. Sendo bem sincero, eu tenho um medinho sim. Mas tá, vai dar tudo certo, tá? Fiquem tranquilos. É só não tomar nenhuma bicada aqui que vai dar tudo certo. Caraca, eu vou tomar bicada com certeza. Os bichos voam. Sei que é meio óbvio isso, mas... Eles voam. É legal que eu sempre paro de falar na hora que abrir a porta. Porque pra mim é como se fosse uma pausa mental, sabe? Tipo, abrir a porta. Com essa babá assim de ladinho. Vou usar esse troço aqui, sabe por quê? Porque... A vida tem dessas. Que coincidência, não? O helicóptero caiu embaixo de uma caixa d'água. Não sei se é uma caixa d'água, mãe. Ai, eu esqueço que esse troço volta pro inventário. Queria tanto me livrar desse trem. Ai. Ai. Por que que eu fiz isso? Ah, menos mal, eu nem papo. Tudo bem. Tudo bem, não. Caraca, ele é muito estranho nesse jogo. Tá. Isso vai ser muuuito divertido. Muuito divertido. Porque desde o início do jogo ele já tá atrás de mim. Eu não tenho espaço no inventário. Ah, mas vai ser uma delícia. Meu Deus do céu. Quero só ver... Ai. Tá bom. Puta que pariu, caiu. Ai, eu não posso mais passar por essa porta. Ai, caralho. E agora? Nossa. Tá. Beleza. Tranquilidade. Cara, eu acho que eu vou ter que usar... Eu já uso vida? Não. Acho que ele vai matar insta sim. Ou talvez mate. Muito provavelmente mate. Que coisa linda. Logo no primeiro episódio, a gente mal começou o jogo. Ai, caraca. Bom, sala de save, eu sei que ele não vem. Já fico mais confortável quanto a isso. Porque aqui eu posso liberar um pouquinho meu inventário, né? Porque olha... Vou te dizer. Vou usar uma ervinha, vai. Pronto. Pouco pelo menos munição, a gente sabe que tem bastante no jogo. Porém... O que que eu fiz isso? Não sei porque que eu fiz isso, calma. Vou guardar também já a válvula. Que... Eu não me lembro pra que eu vou precisar dessa válvula nos lugares. Eu só lembro dela mais pro final do jogo, então. Vou guardar a faca. Apesar que é a faca, eu quero muito tentar usar a faca uma vez, tá? Não tem graça você ter uma faca e não usar ela. A pistola do Leon é diferente, né? Só dar uma verificada aqui. H-E-K, VP-70, fabricada pela H-E-K, Alemanha. Ela usa balas de 9mm Parabellum. Beleza. Eu não lembro... Eu não lembro de ter vindo pra cá. Ah, eu já vim pra cá. Só dar uma rápida checada aqui pra ver se é a parte que tem aquele lambão. Não, aqui não é a parte que tem o lambão. Aham. Aqui é a parte que vai pra... Ai, não, não, não. Por que que eu fiz isso? Andei pra frente sem querer. Nossa, nada a ver. Não, não, não. Não vai rolar isso aqui. Não vai rolar isso aqui porque eu não tenho visão. Porque tem um mané na frente da câmera. Matar todo mundo. Tá andando rápido agora. Caiu também. Opa, sangraram os dois. Show. Tá bom. Pô, esse aqui dá pra gente tentar ir na faca. Deixa eu ver. Ó, dá pra ir na faca, pô. Ah, dá pra ir na faca bem de boa. Ó. Ai, taquei a faca na parede. Pera. Pera. E dá dano, parece, hein. Uh. O problema é ter um andando mais rápido do que o outro. Caraca, tem muito zumbi aqui. Meu santo. Eu tô tentando economizar um pouquinho mais de munição. Porque falaram que... Que eu vou me ferrar um pouco mais nesse modo aqui. No cenário B. Que tem menos munição, é mais difícil. Então eu estou me preparando para isso. Ai, caraca. Tudo na mãe. Mas agora é a certeza que morreu. Caraca, já caiu. Mas tá vivo. Esse que tá vivão. Ui, ui, ui. Sai. Ai, eu tô andando muito devagar. Uh. Ai, ele... Ele... Ele pulou no meu pé, velho. Cuidado, se suicidou no meu pé. Eu tô enviando um vídeo agora no YouTube. Então eu tô com a aba aqui aberta. E daí que... Peraí, que que é isso? Rapidinho. Medalha de unicórnio. Caraca, o primeiro tá aqui. Bem que eu... Eu sempre achei esse negócio estranho. Esse negócio daí. Está fechado por uma trava eletrônica. Está escrito biblioteca. A gente vai ter que entrar lá por trás, né. Por baixo, sei lá. Não sei muito bem. Vamos ver. Vou apertar o botão aqui pra descer pra parte ali de baixo. Pro hall. E daí assim, eu tô enviando o vídeo. Então a aba aqui do Opera tá aberta. E isso direto quando alguém manda mensagem no Whats, dá uma pitada. Então eu vou tentar cortar esses trechinhos. Pra não ficar chato pra vocês esse barulhinho. Que sempre engana. Você sempre vai achar que é o seu WhatsApp. Que que é isso? Caraca, uma escopeta! Que absurdo! O idiom tá potente, velho. Pegar mais um ink ribbon aqui. Cara, uma... Uma shotgun, velho. Que da hora. Dá uma verificada. Hamilton M100P. Utiliza cartuchos de calibre 12. Uma versão reduzida da M100... 1100, na verdade. Com cano cerrado. Legal. Bom, a gente tá potente. Vamos usar o computador então. Sistema de travas. Portas principais travadas. O cartão pode ser aberto com o cartão. Ah, então aquela dali da biblioteca vai ser aberta com o cartão e tal. Eu não lembrava de ter feito isso aqui com a Claire. Mas devo ter feito. Muito provavelmente. Tem a chave que... Ah! Então a gente já pegou a parada do unicórnio. Pra cá, ó. Já vai cair a chave de pause então? Rapidinho assim? Isso mesmo. Na verdade isso aqui é a chave de espada, né? Dá aquela verificada pra ver. Isso tem formato de espadas. Muito bom. Está fechado por uma trava eletrônica. Ai, que maravilha. Eu não posso ir em nenhuma das portas. Parece que tá travada pelo outro lado porque é onde o... O Will Smith lá tá. Vou vir por aqui então. Que? Mas como assim? Vamos ali do lado de fora pra ver se tem alguma coisa. Certamente eu devo ter que voltar ali atrás pra onde eu vim. Mas aqui... Vai que o Brad apareceu aqui sem querer, não é mesmo? Ia ser muito incrível mesmo. Pegar a ervinha que eu não tenho espaço. Caraca, eu fui pro bem! Ué, será que o Leon é mais resistente? Ah, se o Brad estivesse aqui embaixo ia ser tão legal. É aqui que ele aparece. E... Snake eu tava falando, né? Tem duas roupas especiais pro Leon. E já pra Claire tem uma roupa especial. E duas... E uma arma também. E é bem legal o lance de ter a arminha. A gente pode voltar com o Leon pra pegar aquele montarel de munição que tem lá atrás, né? Que... Pode ser que seja o Worf. Pode ser que valha a pena voltar. Mas eu vou checar aqui na delegacia primeiro. Por que não, né? Aqui só tem um Mr. X atrás da gente. Nada que não seja tão ruim assim. Voltar pela escada, voltar pro caminho direito e ver... O que a gente acha mais pra lá. Ai, coceira na orelha. Será que essa série aqui talvez atraia mais pessoas por conta do Leon? As pessoas não ligam pro Leon, né? Ligam pro Resident Evil 4, né? Isso é real. Mano, eu tive umas ideias bem massas de fazer vídeos de Resident Evil 4 aqui pro canal. Uns vídeos mais de curiosidade. E assim, pra fazer essas curiosidades eu tava pensando... Ah, a gente... Esfriou lá o helicóptero, né? Mostra pra lá. Não sei se deixa aqui deixar. É, se todo mundo deixar. Chega pra lá, seus merdinha! Caraca, eu quase morri por causa desses bostas. Eu morri, na verdade, por causa desses bostas. Ah, que merda! Eu fiquei muito travado neles. Ah, nem lembro onde é que eu salvei. Acho que só tem que pegar a chave só e aquela erva do início. Tá tranquilo. Ah! Legal! Acabei de achar coisinha nova aqui. Munições de shotgun no helicóptero. Depois que a gente apaga ele. Misturar as ervinhas. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu fiz! Como é que eu não chequei o helicóptero naquela hora lá que tinha esfriado, né? Que viagem. Bom, tive que refazer tudo já. Mas eu já fiz praticamente tudo. Só que eu fiz na ordem contrária, então... Acho que tem como pular que assim não tem. Diz que tem. Tem. Muito bom. Então, passando pelo Mr. X, a gente já prossegue exatamente de onde a gente tava antes. É mais ou menos isso. Olha esse som de passo. Coisa metonha. Nossa, que maldito. Ele já dá ali só uma só em mim. Já me deixa torto já. Não cheguei a pegar a munição que tava nesse corpo. Peguei. Vamos fugir. Beleza. Agora a gente só precisa ir lá no helicóptero, não é isso? Eu vou só passar no savezinho antes. Pra gente pegar uma ervinha. Aqui do lado mesmo. É até melhor fazer nessa sequência, sabia? Porque... Sei lá. Eu economizei um pouco de tempo. No fim das contas. Tomei menos dano. Por pouca coisa. Mas eu gastei mais munição. Porque eu não fiquei naquela ladainha de não gastar aquela munição naquele momento. Eu só gastei. Foi isso. Bom, vou levar a shotinha pra aquela parte ali dos leakers. Que eu vou ter que matar eles. Porque eles vão me encher muito o saco. Muito provavelmente. Ou não. Eu acho que consigo dar um olé neles. Eu só preciso salvar o jogo antes. Deixa eu pegar então isso aqui. Vou guardar isso aqui. Vou trocar essa erva. Na real que eu não vou trocar não. Vou ficar desse jeito mesmo. E... É isso. É, isso aí. Eu salvo já. Guardar o Ink Ribbon. Estamos prontos, preparados pro Mr. X. Pode aparecer mais quantas vezes quiser, rapazinho. Pior que eu não sei beitar ele. Talvez eu não tiro nele pra ele dar um passinho pra trás e passar de boa. Vamos ficar aqui paradinho e deixar esse bicho passar. Talvez seja uma boa ideia. Uhum. Se a câmera mudasse agora ia ser tão épico. Ah, mudou. Vou ficar paradinho e deixar ele ir. Né? Parado não tem B.O. só. Eu acho que é esse o segredo mesmo. Nem precisa gastar nada, não. Essa porta aqui só abre com dinamite. Como helicópteros estão destruídos. Parece que vai ser possível chegar até o outro lado. Parece que não vai ser possível. Aqui no cantinho tem alguma coisa? Não. Hum. Eu não me lembro muito bem o que que tem atrás dessa porta. Aqui é aquela parte que tinha um puzzle. Era bem... O que é isso? Caraca, eu fui direto na munição de 12. Caraca, tá vindo muita munição de 12. Mas nada de útil nessa prateleira. É a estátua de uma mulher? É um buraco tamanho de um... Ah, tá. Agora a gente precisa daquelas duas gemas joias vermelhas, não é isso? Ah, o cartão. Beleza. Fechou. Era aqui mesmo que a gente tinha que vir. Nosso primeiro objetivo era o helicóptero. Que susto de novo. Isso aqui já rolou uma vez e rolou de novo. Nossa, ele sabe que eu tô aqui? Como é que ele sabe que eu tô aqui? Eu tava parado? Estático? Eu vi o quê? Ai, ouviu. Fudeu. Uh! Caraca, moleque. Ai, como trancou. Trancou demais. Mas trancou muito agora. Meu queridinho. Porque eu achei que aquele pulo dele ali era insta-kill. Eu acho... Tenho quase certeza, na verdade, que aqui... Tô gaguejando. Eita, nois. Pera aí. Cara, o foda é que eu tô cheio de chave. Eu não vou levar shotting agora. Vou ficar com isso aqui mesmo, por enquanto. Quando ele fez aquele pulo ali, eu só tranquei. Eu só falei, tá bom. Me leva. Aqui vai pra onde que eu não me lembro. Eu esqueço muito rápido. A gente já entrou um monte de vezes aqui já, só que eu tenho que... Ah, beleza. Aqui mesmo que eu queria ver. Ele fica desequipando a pistola. Ou eu que sou muito burro e fico desequipando a pistola sem querer. E provavelmente é a segunda opção. Ah, é. Eu não peguei também a ervinha fora da delegacia ainda. Porque eu tava sem espaço. Então eu deixei pra depois. Depois a gente pega quando... Sei lá. Algum momento vai bater. Vai bater a necessidade. Tenho certeza. Você não precisa disso agora. Como assim? Sistema de travas. Travada. Agora podendo se aperta com cartão. Ah, utilizar cartão azul? Sim. Beleza. Abriu a portinha que a gente precisa. A outra portinha que a gente precisa. E... Portinha lá de cima também. Perfeito. Ah, agora a questão é adivinhar qual delas vai ser mais interessante de primeiro. Eu não sei. Acho que vou começar por essa daqui. Já que é do mesmo lado que a gente veio. Talvez tenha ligação já e... Vamos ver. Eu preciso checar também com muito... Ai, caraca. Ai, caraca. Que merda é essa, jogo? Cadê o Farplay? O que eu deixei minha shotgun lá, mano? Vamos outra porta. Eu não gostei dessa porta aqui. Essa porta aqui eu achei ela muito nervosa pro meu gosto. Vamos por essa porta aqui. Que? Então foi o Leon que limpou essa sala pra... Pra Clare? Porque esse bicho não tava aqui antes. São dois ainda. Que maravilha. Mira nesse daqui! Nesse daqui! Meu Deus. Eu vou tomar dano prausa do Leon. Você idiota. Essa mira que gruda. Caiu, bonitinho. Caiu. Vai levantar? Vai cair de novo. Perdeu o braço. O Leon tá atirando bem. É, eu não comentei sobre a... A arma especial que a Clare pega, né? Quando você tem o Brad. Mas aí é uma pistola de seis balas. Que ela atira muito rápido. É tipo um revolvezão, assim. Uma coach bem da hora. E daí lá tá escrito... Na descrição dela tá escrito tipo... As seis balas suficientes pra matar qualquer... Qualquer inimigo. Qualquer ser vivo. Sei lá. Alguma coisa assim. Pra derrubar qualquer um. E ela na verdade não mata qualquer um. Com seis balas, hein? Infelizmente. Morando da polícia. Essa carta é somente para informar a recente mudança do equipamento durante a reorganização da... Da... Legacia. O cofre com a ciência de quatro dígitos foi... Movido do escritório dos Stars no segundo andar. Pra sala do leste do primeiro andar. Tá. Isso que a gente já sabe. E... Beleza. A gente já leu isso aqui, já. No problema. Hum... Eu levo a shotgun? Eu não levo a shotgun. Vou usar uma erva, na real. Acho que só uma erva verde não vai mudar em nada a minha vida. Só que é muito pouco espaço no inventário, velho. Bom... Se eu precisar de... De espaço no inventário, eu vou usar a minha erva. É isso. Pode aparecer, vai. Aparece? Aparece? Tu acha que eu não lembro de você? Hein? Ele não aparece dessa vez. Quer ver que aqui vai estar infestado de zumbis? Peraí, volta um pouquinho, volta um pouquinho. É, é. Uma ótima thumbnail. Leão com seu bracinho no... Peraí, peraí, peraí. Como é que ele fica, será, com a shotgun? Caraca, moleque. Lindão. Esse é o nosso Leon. Bom, aqui é um lugar que a gente pode colocar fio, mas não é necessário. A gente viu o da Clare, né? Pega a munição. Isso, boa. Eu deixei pra trás uma arma de choque muito louca. Ah, aqui não tem a cutscene que tem, né? No da Clare. Do Lique... Lambão. Sendo mais exato. Chave de recinto. Ah, a chave que a gente pegou... É só pra uma porta. Sensacional mesmo. Ah, e ainda é essa porta aqui. Vai ter muito zumbi que eu tô ligado. Não vai ter. Ah, tem um spray ali em cima. Gostei. Eu tô mais pela história. Eu quero ver a história desse jogo. Como é que vai ser ele com a Nett... Como é que vai interligar as duas coisas, sabe? Porque com certeza vai ser mais bem feito do que foi no Resident Evil 2 Remake. Esse negócio lá foi um nojo. Uma copiadora. Tá, a gente entrou aqui pra pegar um spray. Tipo assim... Um incrível. Caraca mesmo, hein? Tem uma porta aqui. Não é possível. Não, definitivamente. A gente pegou uma chave. Importante. Ah, relatório de patrulha. Tagento Neil Corson. Recebemos uma informação de um indivíduo suspeito rondando nos esgotos das redondezas do Reconcilio. Eu investigo... Ele fugiu antes de eu pudesse investigá-lo. Uma pequena quantidade de explosivos... Ah, tá. Isso aqui do tagente já leu. Que medo. Real, não tem nada importante aqui. Que bosta. Tudo bem. Vou aceitar de muito bom grado esse spray aí. Não lembro pra onde vai essa porta. Hum... Partezinha pra tomar cuidado com os bracinhos, né? Ah! Que susto, filho da puta. Morreu. Morreu mesmo. Tá, esse aqui vai ser na shotgun. Vocês me falaram que shotgun de perto... Todo mundo morre com uma só. Que lindo. Só mirar pra cima e... Meter o bedelho. Aqui é um lugarzinho que só passou a criança. Ele iria comentar isso. Não sei qual lugar eu checo primeiro. Esse aqui, ó. Aquilo lá. Vou checar esse aqui rapidinho. Hum... Hum... Nessa parte aqui não tem... Ué, nenhum... Nenhum? Nenhum zumbizinho? Mas como assim? Caraca, eu fui pro bem. O Leon é muito mais resistente do que a Claire. Eu achava que eu tava no cuidado, mas cuidado mesmo. Que tipo, não ia ficar no bem se eu usasse só uma erva verde. Porque eu já tava no cuidado e tomei dano. Aqui, ó. Aqui seriam as roupas especiais, tá? O Leon miraria com uma mão só assim. Tem um jaquetão. Tem uma roupa de... De... Não sei o que. E o da Claire é uma... Aquela roupa que ela aparece no final do jogo. Naquela foto. De motoqueira e tal. Cheio de foguinho. E um revolvão muito louco de seis balas. Uhum. Tá. Vou guardar isso daqui também. Vou guardar isso daqui também. Essa chavinha eu vou levar comigo, né? Tem muito mais o que fazer. Posso revelar fotos aqui. Pra ver o Wesky com a fotinha da Rebeca. Uhum. Aqui tem uma... Winkry Ball que eu não tô vendo. Peguei. E aqui, ó. Está fechado. Preciso de algum tipo de chave especial. É exatamente a Special Key. Special Key. Relatório de operações 2. Madrugada. Zumbis invadiram a sala de nananã. Quem quiser ler vai dando uma pausinha. Mas eu li todos esses documentos aqui na série da Claire, tá bom? Então quem quiser ver, fica à vontade de assistir o cenário A com a Claire. Bom, vou pegar todos aqui. Vou salvar o jogo. Que é interessante a gente salvar o jogo aqui. Se eu conseguir, é claro. Muito obrigado. Que já teve emoção demais nesse vídeo aqui. Então, meus queridos, espero que vocês estejam gostando dessa série aqui, tá? Porque vai ser legal. Tanto quanto foi com o da Claire. Eu acho que vai ser legal do Leon. Falaram que é mais difícil. Então, isso talvez torne mais interessante. E, obviamente, a junção das histórias de forma bem feita. Que era pra eles terem feito isso no Resident Evil 2 Remake. Mas então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que é xiu. Quer acompanhar? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer ter certeza que você não vai perder nenhum vídeo? Quer ter certeza das novidades que tá rolando com o canal e tudo mais? Entra lá no grupo do Telegram. O link tá na descrição. Beleza? Mas então é isso aí. Tchau, tchau. E caso você queira ver mais séries como essas daqui. Só que exclusivas. Jogos indie normalmente ou outros. Considere virar membro. Tamo junto. Tchau, tchau.